Vou abrir essas caixas aqui hoje Galera Deixa eu falar com o cara aqui Vou começar A gente pode ser pequeno? Pode Mano, eu quero muito um Brawler, véi Se eu ganhar um Brawler eu vou ficar muito feliz Então, eu tô com 13 caixas Deixa eu falar aqui, ó Ai, parece que é claro Já não tá aparecendo, então deixa quieto Não esquece do jogo, bobo Não consigo girar a cheira É sério? Tá, peraí galera Tá, vamos pacas aqui o vídeo, né senhor? Vamos lá Ah, eu meto outro cara Vou falar que jogo não é pra Mano, não aparece até claro Tá, vamos Aí agora já aparece 1, 2, 3 Comecei Bull Dino Ticket Ouro Frank 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 Mano, mano Velho Frank Velho Frank 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 Vámonos For pain and for groggy Não, mano, 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 mano Mano, velho Frank Que velho Frank Agora eu tô muito feliz, velho Frank Mano Vamos continuar aqui Deixa eu só olhar se a minha chance abaixou Mano, Frank Que velho Eu tô feliz Vou olhar aqui É, abaixou Mas vamos continuar bem Vamos lá Ouro Car Rosa Gema Gema é bom Eu quero muita gema pra comprar skin Ouro Coat Posso melhorar Barley Dezesseis Rosa Pouco Dá gema Gema, muito obrigado Queria todo ganhar 15 gemas Ouro Berbo Pouco Ouro Tara Daima Dá gema Bojo Hum, dá até uma travada Fiquei com esperança De ir para o outro Brawler O que ele falou Vai, vai, vai Ah, o cara saiu, mano Chama ele de novo As últimas três caixas Ouro Pene É, mais nada Vamos Ouro Rico Fiquei com as boas caixas Tem só o mesmo aqui É Eu tô muito feliz, velho Vem, ele foi pra mim Essa caixinha aqui A última Frank Mostra, Frank Ótimo Última caixa Caixa grande Vamos lá Oitenta e quatro de ouro Oito brocos Nove rosas Dez caras Vem, gêmeo Eu quero gema Jogo Tá bom Galera Tô muito feliz, mano Muito feliz Frank, mano Frank na conta agora, velho Olha, olha Galera Mano, eu tô muito feliz Vou esperar o cara aqui terminar de Coisar pra nós Testar aqui o Frank Já volto Galera, vamos jogar agora com o Frank Vamos testar ele Nunca joguei com o Frank Nenhum Já achei que ia testar ele E é bom Muito forte Testei com a skin do Frank Dascaver Mano, eu tô muito feliz Tudo infeliz Testei com o Frank E aí Meu Deus! Tá tudo alagado, mas galera, o que importa é que eu ganhei o Frank, mano, eu tô muito feliz, espero que vocês gostem do vídeo, eu fui gravar, eu abri umas caixas e vi um Frank, mano, tô muito feliz, né, tô emocionado, espero que vocês gostem do vídeo, deixa o like, espero que vocês tenham gostado, até o próximo, falou, isso que foi, tchau pessoal!